Olá, meu nome é Thiago, e esse é o meu canal, que é tudo bom e ruim de estudar russo sozinho, porque nem tudo é uma maravilha não é só porque a gente aqui nesse canal aprende russo sozinho que é tudo de bom, não tem nada de ruim e vai ser uma maravilha então eu vou falar aqui pra vocês com base na minha experiência sobre o lado bom de se estudar russo sozinho e o lado ruim eu acho que eu tenho autoridade pra falar sobre isso, porque eu estudei inglês sozinho e eu consegui aprender inglês sozinho com a ajuda da internet, eu nunca gastei um centavo estudando inglês se você quiser ver um vídeo aí onde eu gravei, um vídeo onde eu falo em inglês, 100% em inglês, como eu aprendi em inglês esse vídeo foi gravado ali com mais ou menos 11 meses de estudo em inglês, eu estudei durante 11 meses e aí eu gravei esse vídeo aí, e esse foi o resultado que eu tive então nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o lado bom e o ruim de se estudar russo sozinho eu vou começar com o lado ruim e depois a gente vai pro lado bom, tá bom? Então é isso, vamos lá a primeira coisa ruim que acontece quando a gente tá aprendendo um idioma sozinho ou quando a gente tá aprendendo russo sozinho é que a gente não consegue, a gente não tem como culpar alguém pela nossa falta de sucesso, né? por exemplo, quando a gente vai fazer um curso de inglês a gente tá tendo aula de inglês, tudo certinho e por algum motivo a gente estudou durante 5 anos, 4 anos e a gente não conseguiu aprender inglês a primeira coisa que geralmente as pessoas fazem é culpa do professor ou então é culpa da escola de inglês então quando a gente tá aprendendo um idioma sozinho e alguma coisa der errado, a gente não conseguiu aprender ou então a gente aprendeu, mas a gente foi muito mal nos exercícios, nas provas a gente geralmente culpa o professor e a culpa do professor e não nossa mas quando a gente tá aprendendo um idioma sozinho quando a gente aprende russo sozinho, a gente não pode culpar ninguém, né? porque nós somos os responsáveis nós somos nossos próprios professores e a gente não depende de nenhuma outra coisa além de nós mesmos então, se alguma coisa der errado, se você não tá conseguindo aprender a culpa é totalmente sua e você deve se responsabilizar por isso então esse é um lado ruim, né? você não tem como colocar a culpa em alguém a culpa é sua mesmo e pronto e acabou, é isso aí as pessoas quando fazem algum curso de inglês ou de qualquer outro idioma geralmente elas confiam muito no professor, né? elas falam ah, já que eu tô pagando, tô pagando com o meu dinheiro o trabalho do professor é pegar o idioma e colocar na minha cabeça isso aí é parte dele a minha parte é simplesmente pagar todo mês e comparecer às aulas e às vezes, né? quiçá fazer os exercícios ali que o professor passa mas o objetivo do professor é pegar o idioma e colocar na minha cabeça mas isso não existe, gente uma coisa que eu gosto muito de falar é que um idioma não pode ser ensinado ele pode apenas ser aprendido, beleza? então, um idioma não pode ser ensinado pode... pode... hum... ok, de novo, mais uma vez um idioma não pode ser ensinado ele pode apenas ser aprendido ou seja, você não tem como um professor pegar todo o conhecimento dele de russo e implantar esse conhecimento na sua cabeça ele pegar o conhecimento dele e colocar na sua cabeça isso não existe, galera isso não tem... assim... às vezes a gente até vê o caso de uma pessoa ali que falou que ah, eu aprendi inglês porque eu fiz um curso de inglês ou porque eu contratei um professor particular mas isso não existe, cara não tem como pegar o conhecimento de uma pessoa e colocar na cabeça da outra às vezes essa pessoa ela era viciada em videogames ou às vezes essa pessoa assistia sério todo dia e sem ela perceber ela aprendeu inglês ou russo através de videogames ou de seriados ou conversando com amigos e não porque ela tinha um professor mas geralmente a pessoa não sabe disso, entende? então foi esse aí esse é o primeiro lado ruim, né? você não tem como culpar ninguém o único culpado aqui é você mesmo vamos pro segundo lado ruim de se aprender russo sozinho bom, esse segundo lado ruim é que você não tá ao redor de pessoas com o mesmo objetivo que o seu você... obviamente, você tá aprendendo sozinho então você aprende de casa ali do conforto da sua casa através da internet você não tá numa sala de aula onde todo mundo tem o mesmo objetivo ali de aprender russo isso não acontece e geralmente isso desmotiva as pessoas porque a gente é uma média das pessoas que a gente mais convive, né? a gente é um reflexo disso então se você tá num ciclo de pessoas que querem aprender russo geralmente você vai aprender também se você tá num ciclo de pessoas que estão cuidando da saúde que fazem esportes e que se alimentam bem a tendência é que você faça o mesmo que você comece a cuidar da sua saúde também se alimente bem alimenta-se bem, né? e também você comece a fazer esporte físico esporte físico não existe, né? exercícios físicos então ir com russo é a mesma coisa, né? a gente faz isso online a gente faz isso pela internet a gente aprende russo pela internet e a gente fica muito tempo sozinho fazendo isso de casa a única forma de contato que a gente tem com outra pessoa que tem o mesmo objetivo que o nosso é através de grupos no Facebook ou, sei lá, canais no YouTube às vezes a gente faz uma amiga ali ou outro mas não é uma coisa assim pessoalmente então isso pode atrapalhar um pouco e pode te desmotivar é por isso que eu recomendo que a gente faça uma amiga assim tente achar alguém aí na sua cidade não sei pelo menos assim na sua cidade mesmo no estado onde você mora que tenha o mesmo objetivo que o seu que é aprender russo isso vai facilitar muito falando aqui mais uma vez você é a média das pessoas que você mais convive ali então as pessoas que você mais anda as pessoas com quem você mais fala você geralmente é um reflexo daquelas pessoas você vai juntar todo mundo ali e vai dar você então se você anda com pessoas que falam russo bem a tendência é que você fale bem também se você anda com pessoas gordinhas a tendência é que você também esteja ali indo para o mesmo rumo esteja ali ficando um pouquinho gordinho também ou com pouca saúde com problemas de saúde então é isso aí que eu falo para vocês se rodeem de pessoas com o mesmo objetivo e esse é um problema que a gente tem ao aprender russo sozinho que a gente não pode se rodear de pessoas com o mesmo objetivo porque a gente não está numa aula física onde todo mundo tem o mesmo objetivo esse aí foi mais um lado ruim terceiro lado ruim de se aprender russo sozinho esse terceiro lado ruim é que a gente tem que abrir mão de muita coisa como eu disse lá no primeiro lado ruim o primeiro lado ruim que eu falei era que a gente é responsável pelo nosso sucesso ou fracasso e o terceiro aqui, lado ruim é que a gente tem que abrir mão de muita coisa porque se a gente não fazer isso a gente vai estar certamente a gente vai estar indo na direção do fracasso na direção daquela pessoa que fala que estudou russo durante anos e não conseguiu aprender nada ou que, não sei, a pessoa se acha burra a pessoa se acha ela acha que para aprender russo tem que gastar muito dinheiro em curso ou, não sei, a pessoa tem que ser um gênio para aprender russo então, a terceira aqui é que a gente tem que abrir mão de muita coisa eu já falei sobre isso em outro vídeo não me lembro muito qual mas, assim, se você quiser aprender russo você tem que ter comprometimento então, quando algum amigo seu ou parente te chamar para fazer alguma coisa que não esteja alinhado ali com o seu objetivo você vai ter que dizer não é assim mesmo, na cara de pau vai ter que dizer não você vai falar para a pessoa que você tem uma meta você tem um objetivo e que você está disposto ou disposta a alcançar essa meta e que agora, por exemplo se uma pessoa te chamou para ir ao shopping você vai ter que dizer para ela que essa não é a sua prioridade no momento você tem uma coisa mais importante a ser feita e aí, é isso galera a pessoa tem que respeitar suas decisões eu costumo dizer muito isso principalmente para minha irmã que não é só porque você recebeu um convite para ir a alguma festa que você obrigatoriamente tem que ir porque as pessoas sempre fazem isso, né quando elas recebem um convite de casamento de festa de aniversário assim, automaticamente a resposta é sim ela vai e pronto ninguém diz não e é, eu falo isso com as pessoas não é só porque você recebeu um convite para ir a alguma festa que você obviamente que você obrigatoriamente tem que ir a essa festa você pode dizer não você pode escolher dizer não principalmente se ir a essa festa você tem que assim pensar muito bem se eu fazer isso eu vou estar um passo mais próximo do meu objetivo final que no nosso caso é aprender russo e é isso, galera a gente tem que ser obcecado pelo nosso objetivo se a gente não for obcecado as chances são que vai dar errado então é isso, galera a gente tem que ter comprometimento e deixa eu ver terceiro motivo o terceiro lado ruim de se aprender russo sozinho é que a gente tem que abrir mão de muita coisa e é isso aí o quarto e último lado ruim de se aprender russo sozinho é que você tem que correr atrás das coisas que você precisa geralmente quando a gente está aprendendo o idioma não é sobre aprender o idioma e sim sobre aprender a como aprender o idioma então a gente tem que pesquisar muito sobre como aprender o idioma e não aulas de russo por exemplo você não tem que assistir uma aula de russo você tem que assistir uma aula de como aprender de como aprender o idioma daí você vai aplicar os métodos você tem que correr atrás do material que você precisa dos programas aplicativos talvez assim que você precisa tudo isso aí é você que tem que correr atrás porque ninguém vai te dar assim de mão não sei ninguém vai te dar assim do nada e a única coisa que cai do céu é chuva então você tem que correr atrás do que você precisa e é isso aí galera agora vamos falar sobre os motivos bons né o lado bom de aprender russo sozinho agora o lado bom de se aprender russo sozinho é que você aprende a aprender o idioma e isso significa que você pode replicar tudo isso que você aprendeu pra você aprender o idioma acima de tudo você precisa aprender a como aprender o idioma então pra aprender tanto inglês quanto russo qualquer idioma que for você primeiro precisa aprender a como aprender o idioma e é isso que a gente faz quando a gente vai estudar russo sozinho a gente precisa aprender a como aprender o idioma e uma vez que a gente aprende a como aprender o idioma a gente pode replicar isso pra qualquer outro idioma que a gente quiser Então não só apenas você aprendeu russo, como você também aprendeu a como aprender o idioma E aí você pode aprender qualquer outro idioma que você quiser Basta aplicar o mesmo princípio, o mesmo método que vai dar tudo certo Esse aí foi o primeiro lado bom de se aprender russo sozinho O segundo lado bom de se aprender russo sozinho é que você se sente muito orgulhoso Porque você fez, você terminou uma atividade, você concluiu uma atividade que é considerada muito difícil para muitas pessoas Inclusive, principalmente aqui no Brasil As pessoas não estão acostumadas ao autodidatismo, todo mundo precisa de um professor Eles acham que precisam de um professor para aprender qualquer coisa, mas não é bem assim Então quando você aprende russo sozinho, você se sente bem, você se sente orgulhoso de si mesmo A sua confiança aumenta, porque afinal de contas, você aprendeu uma coisa sozinho, sem a ajuda de ninguém praticamente Apenas da sua própria dedicação e motivação e você conseguiu fazer isso Então quando você fala para alguém, eu aprendi inglês sozinho, eu aprendi russo sozinho Geralmente você tem um mérito maior ali, você é visto com outros olhos E as pessoas começam a te valorizar muito mais por isso, só pelo fato de você ter aprendido um idioma sozinho por conta própria E galera, isso é incrível, quem é que não quer ser mais valorizado pelas pessoas? Quem é que não quer ser mais levado a sério pelas pessoas? Então é isso aí, você vai se sentir muito bem e você vai ter confiança Quando você tiver algum desafio assim na sua vida, você vai olhar para esse desafio de uma maneira muito diferente Porque você vai pensar, cara, eu aprendi russo sozinho, eu aprendi inglês sozinho Tô aprendendo russo sozinho, por que eu não vou conseguir aprender isso aqui agora? Não tem como cara, você vai... Basicamente você vai falar, eu sou foda e eu consigo fazer qualquer coisa Então sua confiança aumenta, seu mérito, você vai se sentir muito bem e orgulhoso de si mesmo Só pelo fato de você ter aprendido russo sozinho Isso aí foi o segundo lado bom de se aprender russo sozinho O terceiro lado bom de se aprender russo sozinho é que você não gasta dinheiro, né? Você não precisa investir dinheiro Tem tudo de graça na internet, tudo o que você precisa É claro que se você quiser usar o seu dinheiro para te dar uma visão melhor, para você aprender mais rápido Talvez você possa conseguir, né? Mas muitas vezes o dinheiro só atrapalha, né? Eu vejo muita gente aí que fica comprando um monte de curso Compra um monte de assinaturas de aplicativos, compra livros, compra tudo E no fim das contas a pessoa tem um monte de recurso ali, material para estudar Mas ela fica perdida porque ela não sabe com qual começar Então eu comecei assim, sempre aprendi de graça na internet Nunca gastei um centavo aprendendo inglês Um centavo, nunca gastei nada E nem com russo também, nunca gastei nada Então é possível se aprender de graça E esse aí foi o terceiro, né? Acho que foi o terceiro ou o segundo, não sei Não sei, então É isso aí, terceiro motivo, provavelmente E vamos para o quarto Para o quarto lado bom de se aprender russo sozinho Bom, isso aqui é óbvio Você de fato aprende Eu já vi muitos casos de pessoas que fazem curso de inglês há três anos Curso de inglês há cinco anos Já vi gente que estudou inglês durante dez anos e ainda não fala inglês Como assim a pessoa faz curso Onde supostamente ela deveria estar aprendendo o idioma e ela não aprende Não sei como isso acontece Gente, minha irmã estava editando um vídeo aqui para mim Porque ela está me ajudando a gerenciar o canal E ela me deu um exemplo muito bom aqui Que eu parei a edição para gravar esse vídeo para falar para vocês Esse exemplo muito bom é que minha prima de 12 anos Minha prima tem 12 anos e minha irmã tem 20 Minha prima, ela aprende inglês já há mais de dois anos Há dois anos e alguns meses E minha irmã começou a aprender inglês Tem um ano Minha prima, ela estuda em uma escola de inglês Tudo certinho lá Se eu não me engano Eu nem sei o nome da escola Mas ela estuda em uma escola de inglês E minha irmã começou a aprender inglês sozinha Usando o mesmo método que eu uso Eu comecei a passar ali para ela as dicas que eu sei Tudo que eu sei Comecei a ensinar ela E agora ela estuda inglês sozinha E a minha irmã sabe mais inglês do que a minha prima Não sei se vocês vão acreditar nisso Mas é verdade Minha prima de 12 anos estuda inglês Em uma escola de inglês Minha irmã tem 20 anos Estuda inglês sozinha E minha irmã já sabe mais inglês do que minha prima A minha prima, ela fala Ela fica tentando falar inglês comigo, né Assim, escrevendo uma coisa ou outra E ela me fala muito que lá no curso dela Eles ensinam muito sobre As frutas Como falar o nome das frutas Dos vegetais E as cores E não sei o que Os animais E eles ensinam tudo isso Mas eles não te ensinam a conectar a palavra Eu deduzi, né Que eles ensinam isso Mas não ensinam a conectar a palavra Então, por exemplo Você sabe falar a palavra Você sabe falar o nome de uma fruta Em inglês Mas você não sabe Por exemplo, se você estiver no mercado Você não sabe perguntar A algum atendente ali Onde fica a parte daquela fruta Ou qual é o preço da fruta Por exemplo Você sabe falar a fruta Mas não sabe perguntar Onde fica aquela fruta Onde você encontra ela Qual é o preço dela E coisas do tipo, entendeu Eles não te ensinam a conectar Só ensinam palavras soltas Isso não vai ensinar ninguém em inglês, galera Nem em russo Não vai ensinar nada Então, resumindo Eu não acredito no método de ensino De escolas De idiomas Não acredito Pra mim Não dá certo, galera Não dá certo É muito melhor você aprender sozinho Não tô querendo discriminar Eu sei que pode ter várias pessoas aí Que vão ficar com raiva de mim É... Porque assim É o ganha-pão deles, né São professores de escola Assim que eles têm dinheiro dele Claro que eles vão ficar com raiva de mim Claro que eles querem que você vá lá Aprender inglês com eles E estudar 10 anos E não falar nada E russo também pode ser Mas é isso, galera Pra quem também acredita Que você precisa Que quanto mais novo Melhor é pra aprender Isso aí também é balela Minha prima tem 12 anos Faz curso de inglês Há dois anos Mais de dois anos Minha irmã tem 20 anos E ela estuda inglês sozinha Há um ano E ela fala inglês muito bem Ela não fala inglês Na verdade Ela só entende Ela tá usando o mesmo método que eu Então ela não liga Pra quando ela vai ficar fluente Ou treinar a pronúncia dela Ou fazer aula de conversação A única coisa que ela liga É entender, né Porque ela quer entender o idioma Então uma vez que ela entende Ela consegue falar Porque se você entende O idioma já tá na sua mente Em algum lugar É só você colocar ele pra fora Então é isso, galera Vamos lá E foi esse aí o exemplo Que eu parei a edição aqui Pra explicar pra vocês Então vamos continuar com o vídeo Mas eu aprendi inglês Em 11 meses Inglês fluente Não é inglês meia boca Que você consegue falar ali Na esquina, não É fluente mesmo A coisa Eu consigo falar sobre Qualquer coisa que eu quiser E não apenas sobre Como vai o seu dia Ou sei lá Como foi o seu dia Como falar sobre o tempo ali Não Eu falo sobre coisas complexas mesmo E tudo isso em 11 meses, galera Então quando você aprende Um idioma sozinho Você se sente bem Você de fato aprende Porque aqui não tem balela Você Assim Em curso de inglês Podemos dizer que O objetivo final ali Não é te ensinar inglês É Roubar seu dinheiro E Não sei Crescer em empresa Muitas empresas assim São desonestas É claro que existem Algumas que são honestas Mas Aprender sozinho É de fato assim Garantia 100% Se você acordar Todos os dias E você fazer o que precisa ser feito É inevitável que você não aprenda russo Então A única coisa que você precisa fazer É só estudar russo todo dia E você de fato Você de fato aprende russo Não tem pra onde correr Todo mundo é capaz Não existe essa de Ser gênio Ou ter dinheiro É só Uma questão de você Todo dia acordar Se comprometer com o seu objetivo E estudar aí Uma hora por dia Duas horas por dia Que você vai aprender E não tem jeito, galera Não tem pra onde correr O mais difícil aqui É o que você não aprenda Mas aprender É certeza absoluta Não importa a sua idade Não importa nada Só depende de você Beleza? Quarto motivo Quarto lado bom aí De se aprender russo sozinho Quinto e último lado bom De se aprender russo sozinho É que você depende Uma mentalidade Auto Você depende não Você desenvolve Uma mentalidade De autodidatismo E você Passa a confiar em você Você sabe Que você é capaz Enfim Você aprende a aprender Não só russo Mas qualquer coisa O processo de aprendizado De russo Envolve muita coisa junto Envolve ali O desenvolvimento Da sua autodidicação Do seu autodidatismo De tudo assim Envolve muita coisa mesmo Que você pode usar Para aprender Qualquer coisa que você quiser Não só idioma Mas qualquer coisa aí Da área da sua Qualquer área Da nossa vida Você pode usar Esse conhecimento Que você adquiriu Ao aprender russo Então Esse aí foi o quinto motivo O quinto lado bom De se aprender russo Então você se torna Independente E sempre que você Tem vontade De aprender alguma coisa nova Você simplesmente Vai ali na internet E você já sabe O que fazer Passo a passo Porque você já fez isso Para aprender um idioma Imagine outros assuntos Que vai ser muito mais simples Você fica independente Você consegue aprender Sobre qualquer coisa E é isso aí galera Então eu queria só Terminar esse vídeo Com uma citação Que eu estava ouvindo Um podcast hoje E eu ouvi um cara Que falou uma coisa Muito importante Que realmente ficou presa Na minha cabeça Que é Quando você Acorda de manhã E você faz aquilo Que precisa ser feito É isso A vida A vida vai ser Do jeito que tem que ser Vai dar tudo certo Não vai dar nada de errado A única coisa Que você precisa fazer É acordar todo dia E fazer aquilo Que precisa ser feito Sem procrastinar Sem ficar Pensando demais Se você está fazendo certo Ou errado Pesquise O que você precisa fazer Assista aqui o meu canal Eu estou aqui Para aconselhar vocês E para ajudar vocês No meu processo De aprendizado de russo Eu aprendo muita coisa As quais assim Eu ensino para vocês também Então eu não estou guardando Tudo para mim Eu estou falando para vocês Todos os meus segredos A coisa que vocês precisam fazer É executar todos os dias Aprender e executar Galera Aprender e executar É a mesma coisa que Inspirar e expirar Você precisa Você aprende e executa Você aprende e executa Você não tem como aprender Por dois anos Para depois executar Tudo de uma vez Você não tem como Inspirar por dois anos E depois expirar Tudo de uma vez É um processo Que vai e volta Vai e volta Você aprende e executa Então assista meus vídeos Aprendam O que eu tenho Para falar aqui Para vocês E execute Logo na mesma hora Nas próximas horas No dia seguinte Acorde todos os dias Como uma máquina E simplesmente vai fazer O que você sabe Que você tem que fazer E não procrastina Não pensa demais Não fica pensando Daqui a quanto tempo Eu vou ficar fluente Isso não existe Se você fazer todo dia O que você sabe Que precisa fazer É inevitável Que você fique fluente Você vai ficar fluente Com certeza Não tem para onde correr Então é isso galera Inspirar e expirar Aprender e executar Lembrem disso Nunca esqueçam disso Eu vou até escrever aqui Vou ver se eu me lembro De escrever Nos comentários desse vídeo Inspirar e expirar Aprender e executar Nunca esqueçam disso E é isso aí Se você tiver algum conselho Para eu melhorar Aqui meus vídeos Se você quiser Que eu faça Algum vídeo específico É só deixar nos comentários O que você quer que eu faça O que você acha Que eu posso melhorar também Se você tiver alguma dica Também Não sei O que você quer saber Se você quiser Dar um complemento Aqui para esse vídeo Uma coisa que eu esqueci de falar É só você falar tudo Nos comentários E não esqueça de seguir Também lá no Instagram E no Facebook No Instagram e no Facebook Eu posto memes Sobre como aprender russo Não memes sobre como aprender Mas memes Sobre o aprendizado de russo Também tem várias frases lá Que vão te ajudar A ter mais motivação Para colocar assim A mão na massa E aprender russo de verdade Então é só seguir lá E te vejo no próximo vídeo E aí E aí E aí Obrigado.